Quem tem entre 28 e 40 anos aqui, bate palma, entre 28 e 40 anos, bate palma, é a minha geração, é o pessoal que não é velho e não é novo, que nós é muito velho para os novos e muito novo para os velhos, os velhos acham nós incompetentes e os novos acham nós cringe, nós é nós, nós é nós, nós é um jovem, uma roupa de jovem, um corpo meio cansado de velho, uma alma de morto, nós é uma pessoa meio cansada assim, a mãozinha tremendo por causa da ansiedade, o olho tremendo por causa da nervosia, pedindo café, dá café, tem café, eu só tomei, são nove da manhã e eu só tomei oito cafés só, eu quero amargo igual a minha vida, a gente, essa é a minha galera, você está entendendo? Que fala, você tem que sair da sua bolha, como? Porque se as outras bolhas não quer eu, os velhos não quer, os novos também não quer, nós só andamos entre nós, pode ver, a nós, nós é só um bando de cachorro caramelo trocando receita de remédio, você está tomando para dormir, eu estou tomando Rivotril e você, eu tomo Rivotril e vim e você, eu bato minha cabeça na quina da cama até desmaiar e meu pet acorda lambendo a minha cara, a minha geração, quem não está tomando remédio, está perguntando para quem toma, assim, funciona, mas funciona, então eu já estou nessa fase que eu comecei a achar a geração Z a mais chata de todos, eu virei o que eu mais temia, que é a pessoa que, jovens, eu estava na balada falando, com quem que eu falo para abaixar o volume, eu estava assim, onde está o controle para abaixar o volume aqui?